Bom dia, eu sou a Nala Peterson e este é mais um Minutos que Muda. Nos Evangelhos, nós vemos Jesus, antes da multiplicação dos pães, agradecendo. A gratidão tem o poder de trazer a nós um benefício muito grande. A gratidão atrai mais bênçãos, a gratidão atrai multiplicação. Foi feito um estudo e uma das características, além da boa alimentação, o estilo de vida, as condições financeiras que esse povo vivia, uma das coisas que fizeram essas pessoas viverem mais era o fato de elas serem gratas. A gratidão libera endorfina, que é um hormônio que causa bem-estar. A gratidão te ajuda a sair da depressão, porque ela te traz para o presente. Você acha algo para agradecer. E todos nós temos algo para agradecer. Talvez há dias mais, há dias menos, mas eu quero dizer para você, levante os seus olhos nesta manhã e seja grato. Porque se hoje você levantou, se hoje você tem um trabalho, se hoje você tem comida, se hoje você acordou numa cama debaixo de um teto, você é mais feliz do que muitas pessoas no mundo. Há muitos que não têm o que comer hoje, há muitos que gostariam muito de ter um chefe chato, porque eles não têm trabalho. Há muitos que gostariam de ter realmente alguém do lado para compartilhar a vida. Eu quero dizer para você, você tem filhos, você teve o que comer, você tem levantado, você tem saúde, você respira hoje. Seja grato, porque se você chegou até aqui, é porque o Senhor te sustentou. Senhor meu Deus, nesta manhã, nós nos alegramos neste dia, porque é mais um dia, é mais um dia que o Senhor nos dá para viver, para desfrutar, para caminharmos, para trabalharmos, para edificarmos, para trazer o teu reino aqui na Terra. Nós queremos te agradecer por tudo que nós temos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Nos ajuda a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. nos ajudas a ver, a ter olhos para ver a tua bondade nas pequenas coisas, a ter ouvidos para ouvir a tua voz, seguir a tua vontade em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.